Hoje nós vamos falar sobre educação em novas tecnologias. No mundo moderno a gente tem visto uma série de elementos tecnológicos, de presença de televisão, rádio, TV, internet, celular, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. O que isso tem a ver com a educação? A tecnologia ajuda no processo educativo? Como a educação está inserida, os professores, toda a equipe que faz parte do mundo educacional estão inseridos nesse processo das tecnologias. Nós vamos conversar um pouquinho com a nossa convidada, que é Franci Fraia Martins. Ela é pesquisadora em novas tecnologias e educação. Bem-vinda ao nosso programa. Uma alegria para a gente conversar de um tema tão atual como esse, não é, Franci? Com certeza. Uma alegria também estar aqui. E é importante, sim, nós discutirmos sobre isso, já que isso faz parte da nossa realidade hoje. E da melhor maneira que nós podemos, então, tratar isso nas escolas com os nossos alunos, em benefício do próprio processo de ensino e aprendizagem. E para você que está nos acompanhando, você sabe que o programa é ao vivo. Se você quiser participar, quiser contribuir de alguma forma aqui no nosso programa, na nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9200 ou 4006-9258. A gente espera a tua participação. Então, Franci, estamos cercados, como eu dizia antes, dessas novas tecnologias, né? Que influenciam bastante as chamadas tecnologias de informação e de comunicação, o TICs, né? Eu queria que você explicasse como nasceram essas TICs e como é? Qual é a importância dela no mundo hoje da educação? Bem, falar hoje em tecnologias de informação e comunicação, né? Já tem essa nomenclatura de TICs, né? Na verdade, elas emergem em meio à sociedade da informação. Essa sociedade da informação é a sociedade que nós vivemos hoje. E ela é chamada como tal desde a década de 90, mais ou menos. E por que nós chamamos de sociedade da informação? Porque ela é marcada por uma nova era em que a informação flui a velocidades e em quantidades há poucos anos inimagináveis. E por que ela flui a essa velocidade? Quem contribui com isso? São os avanços das tecnologias de informação e comunicação. Então, veja, é um processo imbricado entre as tecnologias e a sociedade da informação. Não é um processo isolado de causa e efeito em que a sociedade da informação que gerou essas novas tecnologias de informação ou vice-versa. Mas é um processo condicional. É um processo em que um sofre influência do outro, de acordo com a necessidade humana. Então, essas tecnologias de informação e comunicação hoje, elas envolvem as tecnologias das telecomunicações. E aí você tem a televisão, o rádio, o celular, a internet e também as tecnologias da informática. Os computadores, as próprias tecnologias de rede, tecnologias da internet. Então, todas essas ferramentas aí, elas fazem parte das chamadas chiques. Mas o que eu acho interessante manifestar? Como característica dessas tecnologias, existem várias características em comum, mas duas delas eu considero fundamentais. Que é a interatividade e a virtualidade. Então, hoje, na nossa sociedade, essas ferramentas, elas são importantes porque, de qualquer modo, elas influenciam numa nova maneira de você pensar e fazer as coisas. E isso influencia na cultura da sociedade. E isso vai refletir lá na sala de aula. É uma mudança completa, assim, paradigma, de modo que você sabe, porque relativiza um pouquinho a questão do espaço-tempo, né? Aham. E, além disso, da questão do espaço-tempo, ela te dá uma possibilidade de não seguir mais, por exemplo, uma leitura linear das coisas. Como você tem num livro. Você pode, se você... já ouviu falar em pertextos, por exemplo, né? Você entra em documentos hipertextuais e que você começa falando de um tema e você vai para outro que está internamente relacionado. Então, essa virtualidade e essa interatividade faz você pensar de outro modo também. Agora, essa realidade frente a uma, vamos dizer, uma região como a Amazônia, como é que você vê essa revolução tecnológica diante de uma sociedade, diante de uma região como a Amazônia? Bem... Onde é fundamental, importa a questão de espaço, de comunicação, de tantos elementos. Exato. Veja, essa relação, ela hoje é fato, mas se nós pensarmos em termos de Amazônia, a nossa extensão territorial, ela é imensa, ela é muito grande. Então, nós não temos ainda a democratização de acesso a essas tecnologias de modo geral. Mas é importante pensar que, de certo modo, nós já avançamos um pouco em termos regionais. Projetos, o Brasil, na verdade, vem desenvolvendo projetos nessa área desde a década de 80. Então, são projetos que pensam, visam a democratização de acesso. E o modo deles interagirem, a estratégia disso é por meio das escolas públicas, da inserção de computadores nas escolas públicas com foco na formação do professor. Então, esse é um dos modos de chegar cada vez mais no interior, digamos, da Amazônia. E a Amazônia vem sofrendo, influência vem. Nós já avançamos um pouco com relação a esse acesso. Eu posso te dizer que eu desenvolvi uma pesquisa em 2007, que foi no sudoeste do Pará, e que no início da pesquisa, ela se iniciou em 2007, vou dar um exemplo aqui, município de Prainha. Havia um único local que tinha computador conectado à internet, que era dentro de uma secretaria municipal. E ao final da pesquisa, que foi no início de 2008, o próprio município já tinha um cyber, por exemplo, e já tinha outros locais. Então, isso atende a todos do município? Claro que não. E ainda é realidade hoje. Mas é importante manifestar que tem ocorrido, sim, certa avança. Está tendo a caminhada, né? Isso. Agora, como é que foi essa chegada? Porque, como você dizia, nesse exemplo aí da Prainha, ou tinham poucos computadores, de uma hora para outra começa a chegar. Como é que foi se deparar esse encontro com ambientes, muitas vezes, que não tem a estrutura tecnológica? Olha, isso vem de um processo de gestão governamental. Então, vamos pensar assim, como o governo federal, incentivando os estados também e os municípios a produzirem esses recursos e dar essa infraestrutura, elas vêm acontecendo ao longo do tempo. E o que ocorre? No momento em que esses recursos chegam até esses locais, muitas das vezes, por meio desses projetos, chegam com a infraestrutura, mas, por vezes, as pessoas, digamos, os professores, por exemplo, que é o contato que eu tenho direto, nem sempre estão aptos a lidar com essas ferramentas. Então, o que acontece muitas vezes é que a escola está equipada, o espaço está equipado, tem computador conectado à internet, mas, muitas vezes, o professor não sabe como utilizar. E aí, eu vejo que os projetos, por um lado, eles têm avançado sim, porque isso tem chegado lá. De todo modo, o aluno tem acesso, de um modo ou de outro, mas, por outro, deixa a desejar no sentido de subutilizar aquele espaço. Então, é pensar um pouco mais no modo... E o que tem sido feito em relação a reverter esse quadro? São projetos de formação de professores no uso dessas tecnologias, no uso pedagógico dessas tecnologias. Mas, veja, em todas as áreas, em termos de formação de professores, com relação à educação, seja em tecnologias, seja em conteúdos específicos, precisamente, a formação desses professores, ela precisa ser passada por um outro processo de formação, que não é um processo de consumo de conhecimento como nós estamos acostumados. Nós fomos formados, nós, adultos, hoje, fomos formados à luz de uma racionalidade técnica, que era a reprodução do conhecimento, era a transmissão da informação. E o professor, de certa forma... De uma forma linear, vamos dizer, não é? Quer dizer, não tem um bombardeamento de informações ao mesmo tempo, você tem vários... É isso que a senhora quer dizer? Isso, também. Então, o que acontece? O professor, ele também, como ele foi ensinado desse modo, ele, muitas vezes, por falta desse processo de formação e de experiências no âmbito das tecnologias educacionais, ele reproduz o modo como ele aprendeu. Então, o que é que se precisa fazer? E existem cursos de formação de professores que têm trabalhado com isso. É buscar trabalhar a formação dentro do contexto do professor. Onde esse professor atua? O que é que tem nessa realidade dele que ele precisa conhecer para que ele possa trabalhar com o seu aluno? Então, não é uma formação massificada, sabe? É personalizada. Exato, é personalizada. E como é que tem sido esse aprendizado? Ou então, a reação do professor frente a essa necessidade no mundo atual? Bem... É muito difícil? Como é que é? É, ainda existe a resistência, né? O Green Bigan, são dois pesquisadores canadenses, e eles comentam o seguinte, que os sujeitos que até hoje têm, por exemplo, em torno de 17 anos, já são pessoas nascidas nessa ecologia digital. E quem tem acima dessa idade, nós adultos, essa ecologia foi se formando ao nosso redor. Então, para nós é mais difícil. Então, isso acontece muito com os professores. Certa resistência pelo novo, pelo medo de errar, que nós fomos formados também com aquela concepção de que você não pode errar, de que você, o professor é o detetor do conhecimento e não o aluno. Então, ah, eu mostrar uma fragilidade que eu não conheço a internet, que eu não domino, eu vou ser interpretado como o mau professor. E não é essa, então. Quer dizer que o professor acha, segundo essa análise da senhora, o professor se acha mais ameaçado por essas novas tecnologias do que um modo para facilitar, para aprimorar e para desenvolver o conhecimento dele, as práticas pedagógicas dele. É, eu não diria ameaçado, eu diria inseguro. Ele se torna inseguro por isso, mas a partir do momento, e eu tenho vivência de várias relações com professores, que a partir do momento que ele começa a compreender e se sente seguro em utilizar como recurso pedagógico, ele se sente muito tranquilo em trabalhar com o aluno. Então, mas também existem professores que desde o início começam a atuar, já lidam com a tecnologia de maneira tranquila e leva de modo bem agradável com os alunos. Então, não é no geral, não são todos os professores, mas eu posso dizer que existe sim ainda uma certa resistência. Existe um trabalho em relação a isso para mudar essa mentalidade. Sim, por meio da formação dos professores. E é interessante porque é preciso que o professor viva experiências de docência usando esses recursos pedagógicos, como recurso pedagógico, para que ele possa mudar essa concepção. Então, enquanto ele não vive, ele sabe, digamos, pela teoria, pelo que ele ouve falar, ele não se encoraja de utilizar. Mas quando você diz viver, concretamente, como é que esse professor deve ser? Essa vivência, como é que ela deve ser? Por meio da formação continuada ou da formação inicial. Então, ou no processo de graduação, enquanto ele vai ser futuro professor, ou se hoje ele já é professor, se ele não nasceu nessa ecologia, ele precisa continuar um processo de formação. Então, hoje uma das características principais que nós vemos necessárias no professor é ele sempre se sentir inacabado. Quer dizer, embora eu tenha já uma graduação, eu já tenho uma especialização em determinada área, eu preciso continuar me atualizando, buscando saber qual é a melhor maneira de eu ensinar o meu aluno sobre aquele conteúdo específico, qual é a tecnologia nova que está aí hoje, que os alunos conhecem e lidam com isso, para que eu possa ajudá-lo, ajudar o aluno a motivar, inicialmente, motivar esse aluno para direcionar, então, para a aprendizagem do conteúdo específico. Sim, quer dizer que isso tem ajudado também, porque muitas vezes a gente vê que, isso, um pouco você disse, mas a gente observa muito, essa dificuldade tem que mudar a conceito, porque muitas vezes se pensa em educação, um fala, o outro escuta, ou, quer dizer, um ensina, o outro aprende, mas essa ligação muitas vezes fica a desejar, não é? Quer dizer, eu acho que nessa mudança de paradigma, de mentalidade, deveria passar também por essa democratização, vamos dizer, do ensino. Isso, quer dizer, o professor não se sentir como detentor do conhecimento, mas como alguém que está ali para contribuir com a aprendizagem do aluno. Esse, para mim, é o desafio. É uma mudança... A chave de leitura para mudar essa metade. Não é a tecnologia que vai mudar, mas é preciso haver uma mudança na abordagem educacional. É transformar o ensino, a educação hoje, que ainda majoritariamente é centrada no ensino, transformar para uma educação em que a aprendizagem é o foco, ou seja, o aluno é o foco. Eu estava pensando muito também a respeito da informação, a gente nessa sociedade hoje, né? A escola, antes de toda essa facilidade de acesso à informação, o aluno chegava na escola como um papel em branco. Então, quem detinha o poder de informar, de instruir, era a escola. E hoje já não é mais assim. Isso é uma mudança. E hoje já não é mais. O aluno já vem com uma bagagem informacional enorme, que seja em qualquer área, até mesmo por meio do senso comum. Mas ele chega na escola com essa bagagem. Então, qual é o nosso desafio? É de que modo eu posso, a partir dessas informações que ele traz, dar espaço para que ele possa construir determinados conceitos, por exemplo, dentro das áreas específicas. Então, é trazer ele para o centro da atividade. Ele é o sujeito ativo da aprendizagem. E não o professor é o detetor único da informação ou do conhecimento. Isso é muito interessante. Agora, essas novas tecnologias, esse conhecimento, ele garante uma educação de qualidade? Segundo, quer dizer, essa facilidade com que existe hoje da comunicação, de você acessar a internet e ter todas as notícias, ou ter todas as notícias, entre aspas, no sentido de ter determinado viés cada notícia que é apresentada. Sim. Isso garante a qualidade de educação? O que pode ser feito a mais em relação a isso? Como aliar tecnologia com qualidade de ensino? É, não garante. É fato que não garante. Não é a tecnologia que vai fazer aquela aula ser melhor ou não. Você pode, por exemplo, dar uma mesma aula, dita, tradicional, que é aquela de transmissão de informação, usando uma tecnologia, por exemplo, um data show, do mesmo modo que você ensina o conteúdo no livro didático. E também não quer dizer que você ensinar por meio do livro didático, você está dando uma aula tradicional. Então, depende da metodologia que você adota, depende do recurso que você está utilizando, sim, porque ele vai ser um meio para a aprendizagem. Então, não é a tecnologia que vai garantir isso aí. O que eu considero que vai contribuir para isso? É o professor se apropriar das ferramentas tecnológicas que estão ao redor dele, naquele contexto dele de docência, conhecer as potencialidades dessas ferramentas para que ele possa fazer uma melhor escolha na hora de planejar. Quer dizer, o que é que eu quero atingir? Qual é o objetivo educacional que eu quero atingir na aula de hoje ou na aula de amanhã? Então, a partir daí, sim, ele vai escolher o melhor ferramenta. Mas qual ferramenta? Ele precisa conhecer. Enquanto ele não conhece, ele não consegue sugerir. Quem pode ajudá-lo nesse desenvolvimento? Somente esses cursos? Ou o que é que pode ser feito a mais para que desenvolva essa... Como é que eu posso dizer assim? Essa apropriação desse conhecimento. Eu considero, como eu disse, a forma... Desde a formação inicial, essa formação, que são esses cursos que você fala, formação continuada, a própria escola, em termos de gestão, qual é a formação continuada que a escola tem oferecida ao professor. Frente à reação, a escola tem, em termos de tecnologias. E o próprio professor em si também, porque o professor não pode esperar que tudo... Esteja tudo em suas mãos para ele poder desempenhar o papel dele. O professor também tem que ir em busca. Então, acho que tudo soma. Agora, é fundamental que ele conheça essas tecnologias para que ele possa fazer as melhores escolhas. Quer dizer, esse buscar coisas novas, o conhecimento, é fundamental para poder se inserir nesse contexto novo. E eu ainda te digo mais, eu acho que o termômetro dele são os alunos, do professor. Então, ele pode não conhecer, mas se ele convive com aqueles alunos, e aqueles alunos mantêm uma interatividade, falando das tecnologias, eu acho que esse é o momento dele chegar, e aí quebra essa questão da hierarquia que você mencionou, de que ele que domina, quer dizer, quebra isso. Porque, ao mesmo tempo que o aluno está ensinando ele a utilizar uma determinada ferramenta, porque o aluno já, como eu disse, já está nessa ecologia, o professor também ensina um conteúdo específico. Então, há uma troca. E aí tem essa não hierarquização entre professor e aluno. Nós vamos conversar isso no segundo bloco. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o pequeno Apoio Cultural, e retorna logo em seguida para continuar, falando sobre educação e novas tecnologias. Como inserir esses dois elementos na vida do dia a dia, na sociedade atual, na sociedade moderna. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com a professora Franci Fraia Martins, que é pesquisadora em novas tecnologias e educação. Ela nos explicou, no primeiro bloco, um pouquinho dessa realidade, da atualidade, das novas informações na sociedade moderna. E a importância de coligar a educação. Como a educação está se conectando, vamos dizer, com essas novas tecnologias. Aí a senhora dizia desse relacionamento, professora, do aluno com o professor. No sentido que o professor não é mais detentor do conhecimento, do poder, mas existe um intercâmbio maior. Mas, muitas vezes, os professores têm dificuldade de aceitar esse papel. De não ser mais um protagonista, vamos dizer, mas um participante junto com o estudante dessa realidade. Como é que tem sido essa confrontação, essa realidade, não sei, professor-aluno em relação a essas novas tecnologias? Ou ensino-aprendizagem em relação a essas novas tecnologias? Deixa eu tentar te dizer assim. Eu vejo uma relação que vem em todo o processo da história da informática na educação brasileira. Eu vejo uma relação assim. É uma tríade. Aluno, professor e conhecimento. Nessa tríade, existe permeado aí, alicerçado, a mediação das tecnologias de informação e comunicação. Que, ao longo do tempo, elas tiveram determinadas características. Então, essa relação, a meu ver, ela passou primeiramente por uma relação chamada ensino assistido por computador. Nessa tríade. E o ensino assistido por computador é nessa percepção e nessa concepção do professor, do inventor do conhecimento. E quando isso acontece, a tecnologia é vista como uma máquina de ensinar. Ou seja, ela é vista como uma ferramenta que vai reforçar o conteúdo que já foi dado em sala de aula. Então, assim, nessa perspectiva, o professor, quando lida com essa tecnologia, ele ainda é o detentor do conhecimento, ele ainda diz como que o aluno deve interagir nessa ferramenta e, ao mesmo tempo, ele observa a interação entre aluno e máquina. A outra percepção que eu vejo, e isso é uma primeira dimensão, que basicamente ainda existe, mas ela iniciou todo o processo histórico na educação, são os ambientes interativos de aprendizagem, que tem uma outra concepção, que é pautada no próprio construtivismo, na lei da teoria de aprendizagem de Piaget. E essa outra percepção, nessa tria de professor, aluno, conhecimento, mediado por essas tecnologias, a tecnologia aí, ela é vista como uma ferramenta para a construção do conhecimento do aluno. Então, é uma ferramenta aberta, onde o aluno vai construir conceitos. O conceito não vem pronto para ele. De certa forma, o professor passa a ser o orientador desse processo. É mais orientador do que um conhecedor que passa o seu conhecimento para o outro, que transmite o seu conhecimento para o outro. O conceito pronto, não, ele orienta, ele facilita a aprendizagem. Quer dizer que o conceito de sala de aula, por exemplo, fica relativo. Porque nessa visão que a senhora dizia, nessa exigência atual, não precisa, existe o conhecimento virtual, né? Onde é que entra aí essa... Aí onde entra o professor nessa relação. Quer dizer, também não é assim, porque a informação está disseminada, o aluno constrói o próprio conhecimento, então o professor não tem mais fundamento, não tem mais importância. Não tem um papel importante. Ao contrário, exatamente, por existir esse mar informacional, por existir esses inúmeros meios, essas inúmeras tecnologias, o papel do professor é fundamental na orientação dessa tria, né? Quer dizer, como é que o professor vai orientar esse aluno para que ele chegue a compreender o conceito de eletrostática? Como é que o professor, que fio condutor ele vai desenvolver com o aluno, né? Dando a ele certa liberdade de construção, de testagem, de hipóteses, de interação com os colegas, de modo que ele, ao final, ele consiga atingir esse objetivo. Então, o papel do professor ali também é fundamental, né? Quer dizer, e mais do que eu vejo é que aí é o desafio do professor, é essa nova postura, né? Como é que, ao mesmo tempo, eu posso deixá-los mais à vontade, mais livres, no sentido de que ele não tem que estar sentado numa cadeira atrás da outra, me olhando para que eu possa transmitir a informação, mas, ao mesmo tempo, conseguir amarrar e levar, e conduzi-lo à construção desse conhecimento, desse conceito. Agora, como a comunidade escolar reage a esse tipo de conceito novo? Os vários elementos da comunidade escolar, como ele reage, ou como vem reagindo frente, não somente o professor, mas o aluno, a própria entidade, a própria universidade, e como é que tem reagido a esses vários papéis que se... Que se modificam, né? Que se modificam, exatamente. Nessa história toda, eu vou te explicar, fazendo um pouco de um paralelo da experiência que eu vivi na educação básica. Quando a informática entrou na escola, ela entrou com caráter disciplinar, ela entrou com uma disciplina na matriz curricular da escola. Então, tinha o professor de informática que ia lá, trabalhava o uso do editor de texto, da planilha e tal, distoado, ou seja, isolado das outras disciplinas. Então, a escola, nesse momento, aluno motivado, porque era uma tecnologia diferente. Os professores, até o momento, naquele início, não tinham preocupação em termos, porque eles não utilizavam. O que eu utilizava era quem estava ali no laboratório de informática, dando aula de informática. E a gestão achava bastante interessante, porque, queira ou não, também era uma logística para a escola, né? Independente também da questão pedagógica. E aí, o tempo foi passando e vieram as outras tecnologias, né? Vieram os CD-ROMs, os softwares educativos, né? E, nesse momento, também, começa, então, os alunos a já dominarem esses recursos. Então, não fazia mais sentido você ensinar a utilização de uma planilha eletrônica ou de um editor de texto. E foi aí que começou, então, a permear. Não, há necessidade de trazer esse conteúdo para a sala de informática, para o laboratório de informática. E foi aí, então, que saiu essa disciplina, esse modelo disciplinar da matriz, e deu espaço, então. O laboratório de informática passou a ser mais um espaço de aprendizagem em que o professor da sala de aula vinha para o laboratório para trabalhar. Mas não pode existir um perigo, desculpe interromper, mas não existe um perigo, por exemplo, que esse material seja muito técnico. Como o professor ainda está aprendendo, né? Está e vende esses softwares, esses elementos novos, muitas vezes são feitos por técnicos que chegam na sala de aula sem a, vamos dizer assim, sem a mão do professor. Como é que tem sido também esse elemento? Que eu acho que é uma coisa que acontece muito, né? Que acontece, é. Mas, assim, eu estou te contando essa realidade, que ainda é realidade hoje, mas ela vem aí da década de 90, final de 90, início de 2000, né? Sim. Que já era usando isso e o professor vindo. E aí, você estava falando a respeito de como a comunidade vê. E aí o professor realmente começou a se deparar com uma situação que ele precisava conhecer, que ele precisava ir em busca conhecer, né? Então, paralelo a isso, vieram os projetos federais, estaduais, sobre essa formação do professor para o uso. Sim. Quanto aos softwares educativos, você tem razão. Então, muitos deles não vêm adequados para a realidade de determinado contexto escolar. Então, quem é que tem que pensar nisso e saber o que está apropriado ou não, ou se pode adaptar ou não? É o professor. Exato. E daí é o professor que vai em busca disso. Mas aí, é como eu falei anteriormente, essa relação, ela ainda não é confortável. Ela ainda está em fase de avanços. Mas se você me perguntar como é que está hoje, como é que era na década de 90, eu posso te dizer que houve um avanço muito considerável. Houve uma caminhada em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Embora a gente saiba que hoje ainda existe a insegurança, existe a resistência, né? Mas é aquela coisa. Cada um fazendo a sua parte, você consegue trazer mais professores para essa realidade e um vai motivando o outro. Aí existe uma história chamada, que eu acho interessante, que é a cultura escolar. Quer dizer, você cria uma cultura na escola, sobre determinadas situações, que você influencia o outro. Então, quanto mais professor eu consigo agregar nessa perspectiva, nesses projetos, usando as tecnologias como meio para a aprendizagem do conteúdo, mais eu vou conseguir chamar outro e outro e outro. Então, tu pode ter uma realidade de uma escola pública que vários professores utilizam as tecnologias, utilizam, por exemplo, o laboratório multidisciplinar ou o laboratório informático, e tu pode ter uma outra realidade que ninguém usa, que a infraestrutura está lá e ninguém usa. Então, eu acho que esse movimento cabe ao professor, cabe à gestão, cabe até mesmo ao aluno, porque o aluno cobra. Ele deve cobrar mais, né? Ele cobra mais. Agora, não pode também ter uma tendência, eu vou tirando as dúvidas, que ainda é um regime, vamos dizer, excludente, como antigamente a pobreza, excluía, mas hoje esse setor das novas tecnologias atinge um determinado setor, determinado grupo de alunos ou de escolas ou de campos do conhecimento, do saber, e deixa muita gente de fora. Como é que tem sido feito também esse trabalho de inclusão? Não sei se eu fui claro. Não, com certeza. Existe uma preocupação e há, na verdade, exclusões em determinados momentos. Isso é fato. Por quê? Porque ainda não existe o acesso democratizado. Se nós falarmos em termos de Amazônia, não existe. Então, exclui. Não tem jeito. Infelizmente, exclui. Agora, os projetos que têm federais e estaduais, que vêm trabalhando com a questão da integração dos municípios do Estado, por exemplo, e a inclusão digital, pensa um pouco nisso. O que eu considero é que é fundamental que se criem espaços públicos de acesso. E não é só o acesso para fazer pesquisa na internet ou para usar uma comunidade virtual de relacionamento desses que existem. Mas é um modo de ensinar esse sujeito que está dentro ou fora da escola. Então, é aluno, pai de aluno. Enfim, não é só aluno da escola. Então, esse espaço público, ele é fundamental para disseminar isso. Sabe por quê, Eduardo? Porque essa... O que eu posso te dizer? Essa relação que exclui, se você pensar em termos de internet, a internet hoje é um meio de comunicação, se não é o, é um dos meios de comunicação que mais disponibiliza a prestação de serviço público e privado. Se você não dá acesso às pessoas a essa ferramenta, à internet, você está excluindo. Está excluindo, exato. Então, o modo que eu vejo de incluí-los é por meio desses espaços públicos de acesso. E não é só acesso, é a questão pedagógica. É ensiná-los a melhor maneira de utilizar para o seu contexto. Inclusive, há alguns anos atrás, agora não me lembro quanto tempo atrás, o próprio governo federal andou distribuindo computadores, notebooks, para justamente democratizar, mas depois a gente não acompanhou mais como é que anda essa situação. Porque, de fato, não basta você dar, você precisa mostrar todos os elementos, não é? Exato. O que é que é importante, como a pessoa deve usar aquele instrumento novo. Exato. Eu vejo assim, que os programas nacionais, eles têm avançado. Como eu te disse, já existe uma certa infraestrutura. Mas por que que onde essa infraestrutura já existe, muitas vezes não avançam? Porque não existem as pessoas formadas para lidar com aquilo. Então, não basta só a infraestrutura. Precisa desse processo educativo, de ensinar essas pessoas. E essa pessoa que, digamos, que é fora da escola, mas que passa a conhecer essa ferramenta, é o modo desse sujeito lutar por melhoria. Bom, se eu não conheço tecnologia, se eu não conheço internet, como é que eu vou lutar por internet no meu município? Para eu brigar, digamos, para eu irem pleitear um espaço desse no meu município, eu tenho pelo menos que conhecer. Porque daí isso me motiva a fazer. Inclusive, quando eu faço período de eleição, em quem eu vou escolher para me governar? É alguém que eu quero que traga melhorias para cá e tal e contribua. Então, quanto mais esse sujeito se torna incluído digitalmente, mais ele tem o poder de questionar, de lutar por melhorias mesmo nesse âmbito. Na experiência que a senhora tem tantas pesquisas, a senhora tem visto esse esforço da sociedade, esse esforço da sociedade civil como um todo, mas também dos meios competentes para esse inserimento, para essa mudança de... Como é que tem sido? Qual é a tua impressão, vendo um pouquinho, eu sei que a senhora fez inúmeras pesquisas nos trabalhos em relação a isso? Como é que tem sido esse inserimento e essa parceria, vamos dizer assim, entre esses vários elementos? Eu considero que tem sido importante. Todos esses projetos que vieram até aqui, que tiveram seus pontos positivos e alguns pontos frágeis, de todo modo, ele tirou da estaca zero, a informática na educação, na nossa região, vou falar da região, para o estágio atual. Então, isso foi benéfico sim. As pessoas que se envolvem, eu vou te dizer pelas experiências que eu tive de formação de professores no interior do Estado. Certo. Então, as pessoas que se envolvem com a formação desses professores, e esses próprios professores, eles têm muita vontade de melhorar, de utilizar, né? Mas vê, não basta só o professor passar a conhecer ou ter a formação adequada. Existe todo um sistema que é preciso mudar também. Quer dizer, toda e qualquer formação que o sujeito venha a fazer, desenvolver a autoformação mesmo, no âmbito da educação, utilizando essas tecnologias, é inócuo se não tiver, por exemplo, uma infraestrutura adequada, condições adequadas de trabalho, salários adequados, tudo isso envolve o sistema. O que é mais difícil, então, nesse sentido? Para essa mudança de... Qual é o empecilho mais forte para que essas coisas se realizem? Para que exista uma maior abertura, um maior trabalho em relação a essa nova mentalidade ou esses novos conceitos em relação a nova tecnologia? Sob o meu ponto de vista, o que mais me preocupa é a falta de tempo do professor. Quer dizer, para o professor buscar inovações pedagógicas, ele precisa estudar. Certo. Ele precisa passar por um processo de formação. E esse professor é aquele professor que está trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Quando ele tem tempo? Ah, ele tem tempo sábado. Mas e sábado? E a família? Enfim, então, eu acho que a falta de tempo é o que mais me preocupa. Não é tanto a força de vontade ou a vontade dos professores. Acho que os professores do nosso estado, pelo menos os que eu convivo e convivi, são pessoas que se encorajam a fazer as coisas, mas precisam de condições. Então, essa falta de tempo e se pensar numa estrutura, num sistema que dê essa oportunidade de tempo para estudo e, claro, evidentemente, remuneração adequada, eu acho que é um avanço tremendo. O que eu acho que entra quando você fala de falta de tempo também, entra a questão da remuneração. Porque se houvesse uma boa remuneração, o professor se distribuía bem e não precisava picotar, vamos dizer assim, trabalhar em tantos lugares. Isso quer dizer, você vê que uma coisa está sempre inserida na outra. Se ele estivesse, olha só, ele estando num só espaço, atuando profissionalmente, ele pode se dedicar mais à escola, ele conhece mais os alunos, ele conhece mais os pais dos alunos e ele consegue, então, com esse tempo de planejamento, pensar nas melhores opções para esse público que ele está envolvido. Agora, se ele atua com 10, 15 realidades diferentes... Fica mais difícil, até para preparar, para conhecer, para ter esse intercâmbio. Mas a gente vai continuar a conversar no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, dá tempo de você beber a água, dar uma caminhadinha, depois volta para a sala para continuar assistindo o Diálogo Aberto, hoje falando sobre educação e novas tecnologias. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre educação e novas tecnologias. A nossa convidada é pesquisadora em novas tecnologias e educação. É Franci Fraia Martins. Vocês estão vendo que ela é especialista, estudiosa nessa área, nesse campo. Agora vamos falar nesse mundo tecnológico. nasce o espaço virtual, que você comentou um pouquinho. Eu queria, com a educação à distância, a gente tem visto uma proliferação de ensino à distância. As pessoas não participam mais, como você dizia antes, numa sala de aula, num ambiente clássico do conhecimento, do saber, numa escola assim, mas você participa de vários modos, através hoje da educação à distância. Eu queria que você falasse da importância da educação à distância, hoje, em relação às novas tecnologias. É, bem, com relação a isso, é interessante porque, como nós vivemos num mundo tão atribulado, os profissionais hoje precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Quando a gente diz, ah, nós precisamos buscar uma formação contínua, independente da área, é em paralelo às suas atividades profissionais. Então, a educação à distância, hoje, ela vem buscando suprir ou ser uma alternativa para a tua formação continuada. Exatamente pela qualidade, pela característica que ela tem de virtualidade. Então, quando você fala da virtualidade de espaço e tempo, é a característica assim, quer dizer, você pode, assim como eu posso visitar o Museu de Louvre com meus alunos sem sair da sala de aula, eu ou um aluno pode ensinar ou aprender por meio de um curso de graduação, escolhendo o melhor tempo para ele fazer o curso, entrando na sala de aula virtual dele a hora que ele quiser, e em qualquer lugar. Então, aquela coisa do aqui e agora, que é o presencial, se transforma em todo lugar e a qualquer hora. Então, isso é importante na nossa sociedade hoje, exatamente pelo fato de que vem suprir a demanda de que você tem que... Continuar na sua formação. Na sua formação e... Agora, nesse caso, como entra o papel do professor aí? Porque o papel do professor, né, a gente estava vendo numa escola clássica, num ensino assim, tem essa necessidade de intercâmbio. E numa educação à distância, Veja, como é que ele se comporta? Veja... Como é que tem sido esse papel, né, dele? O papel que eu considero interessante é aquele papel que nós chamamos também de tutor, o professor-tutor, de orientação também nas atividades desse aluno. Agora, fundamental é que ele interaja sempre com esse aluno. Existem várias modalidades, várias metodologias de ensino à distância. Mas o papel do professor, que eu considero que é importante, é a presencialidade virtual. Ou seja... Explicando melhor. Ele está sempre em contato com os alunos, tirando as dúvidas, instigando, quer dizer, não é dando o conceito ponto, pronto e acabado, mas ele vai dar caminhos para ele chegar àquele conhecimento. Então, é indicando referências bibliográficas para aquele aluno, é trazendo um tema para debater na sala de aula virtual, é acompanhando quando ele não está, ele está ausente. Se ele passa uma semana ausente da sala de aula virtual, chama o aluno, por que você não está comparecendo? O que está acontecendo? Imagina, é algo que seja tão próximo, mas ao mesmo tempo distante. Então, o papel do professor, para mim, nesse momento, é exatamente acompanhar e motivar esse aluno para que ele continue no seu papel de aprendiz. Porque nós estamos acostumados a lidar sempre com o professor que está ali para ensinar, que está ali na minha frente para ensinar. Então, já é uma certa resistência você participar de um curso à distância em que não há um professor presente te cobrando ou te exigindo a cada momento. Na sala presencial, o aluno pode ficar lá atrás e ele passa despercebido pelo professor. Na sala de aula virtual, isso não acontece, porque todos estão ali, no momento em que eles entram na sala, o professor está atento, observa, e você se manifesta por meio das suas interações, no ambiente. Então, não dá para você, digamos, ficar escondido. E o professor precisa perceber. E esse professor está mais preparado? No caso, esse professor que lida, que está lidando, que está trabalhando com a educação à distância, ele está mais preparado do que o, vamos dizer, o professor clássico, o professor presencial, né? Olha, ele também aprende com as experiências. Nós nunca fomos professores à distância sem ter sido uma primeira vez. Então, como também nós nunca fomos alunos à distância, a gente aprende fazendo. Então, eu vejo assim, que de certo modo, em certo modo, esse professor da educação à distância, ele é mais pressionado a aprender, a saber lidar. Porque se ele passa... O processo dele é mais acelerado, né? É, porque ele precisa. Senão, ele não vai ser um bom professor à distância. E daí, o próprio mercado acaba excluindo determinadas coisas. Então, esse momento, esse professor, ele é o que eu digo, ele é mais pressionado a aprender, a lidar com isso. E existe toda uma equipe por trás de gestão dos cursos à distância e de acompanhamento desse professor para que ele possa se tornar um bom professor à distância. Quer dizer, ele é exigido mais também, né? É. Porque, de certo modo, ele procura... Exigido mais. Outra pergunta, outra pergunta que eu acho importante a gente conversar é sobre aproveitar também a tua experiência, em relação à tua experiência, nesse campo da educação e novas tecnologias, aqui, aqui na Amazônia. se nós temos a questão dessa educação à distância, desse aprimoramento das pessoas, como é que eles estão assimilando, como é que tem sido esse contato teu como... frente às exigências que existem hoje. Qual é a tua experiência em relação a isso? Dentro da nossa realidade, né? Da Amazônia. Olha, eu fiz uma pesquisa, como eu falei a você, que foi a formação de professores à distância, professores de ciências e matemática à distância, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. Agora, a nossa realidade, e daí eu vou começar falando da Amazônia, por sua extensão territorial, tem dificuldades inúmeras de acesso aos municípios. E com isso, e seja por conta das estradas que estão precárias, meio de transporte, as vias hídricas que maximizam essa distância, enfim, isso gera, na verdade, esse distanciamento das tecnologias. Quer dizer, existe a dificuldade e as limitações dessas tecnologias nesses espaços. Sim. Mas aí, em contrapartida, a educação à distância, ela é uma alternativa de formação profissional na nossa região. Por quê? Quer dizer, uma região como a nossa, ela pode ser uma boa alternativa. Isso. Ela se torna exatamente por conta das distâncias territoriais. Então, o fato dos braços das instituições, das universidades públicas e privadas, alcançarem lugares mais distantes, é um ponto positivo. Porque você pode ofertar um curso em que estejam atuando professores ou alunos de diversos municípios, que você não conseguiria ofertar se não fosse à distância. Certo. Não. Então, qual é a dificuldade maior que eu vejo? É a complexidade organizacional de promover cursos nessa modalidade, à distância. Por quê? Porque existe um alto custo operacional. Para você elaborar um curso à distância, você precisa saber o público, quem são as pessoas que vão se envolver, que recursos essas pessoas têm em determinado município. Tem município, se nós pensarmos na zona rural, no campo, tem município que não tem nem energia elétrica. Então, como é que eu vou oferecer um curso à distância usando um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo? Se não existe possibilidade. Se não existe nem energia. Então, há dificuldade aí, e como isso é uma diversidade enorme na nossa região, isso se torna uma dificuldade. E o custo operacional também, porque você precisa primeiro mapear, você precisa saber quem é esse público, que materiais você vai usar. Então, foi interessante que essa experiência que eu fiz, nessa pesquisa, foi exatamente em alguns municípios, uns tinham acesso à internet e outros não tinham nenhum acesso. Então, foi interessante porque... Quais foram as principais conclusões que você tirou dessa pesquisa que você fez? Vendo esses vários elementos, essas várias dificuldades, essas várias características de uma região como a Amazônia, quais foram os resultados? O que é que você definiu, ou como você coloca como uma coisa importante que deve ser levada em consideração? Primeiramente, que o material impresso, ele ainda é a melhor opção hoje. Infelizmente, ainda é. Ou felizmente. Que ele se torna uma ferramenta fundamental nos cursos à distância. Sim. Que é preciso você conhecer o público-alvo para poder elaborar de modo peculiar, de modo particular, aquele curso. O curso que você trabalha no Sudoeste do Pará vai ser diferente do que você vai trabalhar no Nordeste do Pará e assim sucessivamente. E você precisa agrupar municípios que comungam mais ou menos da mesma peculiaridade. Certo. Então, isso também é... Realidades semelhantes, não é? É fundamental para que você não exclua ninguém. Aí tem a questão da exclusão. Então, por exemplo, se eu faço a opção por usar um ambiente de vitória de aprendizagem, eu tenho que dar opções de uso por parte das pessoas que estão envolvidas. Ou um acordo junto à Secretaria Municipal de Educação para que disponibilize espaço quando tem, para que eles possam acessar esses ambientes. Ou então elaborar, fazer um designer de curso que esse sujeito possa, ao final de semana, ir para uma zona rural, desculpa, para uma zona urbana onde tem acesso. Isso aí, então, compreender essas características é fundamental para que você possa buscar esse sucesso no curso. Certo. E a outra questão é a própria motivação do professor em continuar, ou de qualquer pessoa, em qualquer outra área, de continuar o curso. A permanência. Então, o fato de você trabalhar à distância não te dá o direito de te afastar desses alunos, por exemplo, se você vem a cada encontro presencial, inclusive os encontros presenciais já acontecem uma vez a cada mês, você não pode se dar o direito de te afastar desses alunos por 30 dias. Certo. Então, qual é a alternativa que eu tenho para me aproximar e buscar tirar as dúvidas desses alunos com relação aos conteúdos? Ah, é pelo ambiente virtual? Ah, não, não é possível o ambiente. Então, o que é possível? Ah, já aconteceu casos de eu trabalhar com eles por meio do correio, por carta registrada que o sujeito só... Só recebia. Um real, eram 20 centavos a época para poder postar uma carta para chegar para mim. Tem município que não tem nem correio. Então, como é que a gente... as informações chegavam? Era por meio do rádio, da rádio comunitária daquele local. Enfim, eu acho que a maior preocupação hoje é nós conhecermos o contexto onde nós vamos atuar. Nós estamos inseridos. Quais são as características? Quem são as pessoas, pela tua experiência, aqui na realidade da região Amazônia? Quem é o público-alvo? Qual tem sido o maior público-alvo em relação a essa educação à distância? A maioria, a grande maioria, faz parte das licenciaturas. Sim. São professores que querem fazer reciclagem ou... É formação inicial mesmo. 60% no âmbito educacional, 60% dos nossos professores na região Amazônica são ditos leigos, são considerados leigos, né? São aqueles professores que não possuem a formação adequada para lidar com as diversas séries da educação básica. Certo. Então, o próprio governo federal, em parceria com as universidades e com o Estado e os municípios, desenvolve esses programas de formação inicial e formação continuada. Então, o público maior hoje tem sido na formação de professores, o foco na formação. Quer dizer... E em relação a esses professores que dão esses cursos, Franci, existe uma motivação, como muitas vezes existe a motivação presencial, do professor em relação... Porque ele está lidando ali no dia a dia com seus alunos e tem aquele intercâmbio. Também esse professor que faz o curso à distância, a educação à distância, ele é motivado, ele senta essa motivação? Como é que tem sido essa avaliação em relação a isso? Olha, é desejável que seja assim. Quando a gente lida com a formação à distância, a gente precisa ter como característica motivar esse aluno que está lá no interior do Estado. Principalmente nos momentos que eles estão sozinhos, que eles não estão nos encontros presenciais. Agora, a realidade, ela nem sempre é assim. Então, acontece muitas vezes você ter vazão nesses cursos. Por quê? Dependendo do modo como você desenvolve esses cursos de formação, os professores acabam se desmotivando. Você imagina, você produz uma metodologia, desenvolve um trabalho com eles e eles começam a te dar o retorno desses materiais, dessas atividades e o professor não responde. não dá esse retorno para o aluno, dizendo, falando com relação ao que ele desenvolveu como atividade, enfim, tirando as dúvidas deles, eles acabam mesmo se desmotivando e por vezes saindo do curso. Então, isso acontece. Isso, de todo modo, ele é realidade em nível nacional. Em nível nacional que acontece. A educação à distância tem uma evasão maior do que a presencial. Tem uma evasão maior. Quer dizer, a pessoa começa motivada e depois... A gente está quase chegando ao final. Eu queria saber, já que você fala também no campo como acadêmica, como estudiosa, como é que tem sido o papel da academia, das universidades, frente a exigência de trabalhar mais a educação à distância, trabalhar mais as novas tecnologias, frente a também a exigir do poder público, sensibilizar a sociedade da importância desses novos meios no campo da educação. Olha, eu posso te dizer que, de oito anos para cá, eu compreendo que tem havido, sim, incentivos do governo federal em relação a ofertas de cursos à distância. Então, o que acontece? O governo federal acaba criando editais, então aí existem inúmeros programas, existe o proletramento matemático, o proletramento em linguagens, o programa educimático também foi um curso à distância, uns exemplos que eu estou citando aqui, que foram e são cursos semipresenciais, que existem os momentos à distância, os momentos presenciais, que favorecem, então, essa formação. Em relação ao papel da universidade, mas como o nosso tempo já, praticamente, é aquele que é, eu deixo uma palavra final que a senhora queira dizer que seja importante frisar frente a essa ligação, esse relacionamento entre a educação e novas tecnologias. Bem, eu poderia dizer que essas tecnologias de formação e comunicação, hoje, elas são fato. isso faz parte da nossa realidade, que, ainda digo mais, faz parte da realidade dos nossos alunos. Talvez nem tanto da nossa, como eu disse, já que ela foi se formando ao nosso redor, mas ela é fato e nós precisamos investigar, precisamos conhecer, compreender, discutir nas escolas, planejamentos a esse respeito, para que a gente possa avançar e se aproximar desses alunos. A gente precisa falar a mesma linguagem desses alunos, não é, eu não estou querendo aqui dizer que o aluno é quem vai direcionar qualquer trabalho dentro da escola, ele vai ajudar junto com o professor e a escola a encontrar o melhor caminho. Mas essa aproximação às linguagens e aos códigos que eles nos trazem em termos de tecnologia, de informação e comunicação é fundamental. Para que a gente se aproxime deles e também para que eles se aproximem da escola, porque isso faz parte da realidade deles. Embora tenham dentro do nosso contexto algumas pessoas que nunca tiveram acesso ao computador, mas eles têm acesso à televisão. A televisão hoje já é interativa. A televisão hoje já apresenta inúmeras tecnologias para aquele aluno, para aquela criança. Então, de todo modo, a gente precisa se envolver nessas questões. E aí eu digo, talvez até pela minha atuação profissional em lidar com a formação de professores, o professor, a meu ver, tem um papel fundamental. O professor, ele pode, mesmo, como eu disse anteriormente, mesmo que ele não tenha o domínio daquela ferramenta, ele, mas o fato dele estar aberto a essa ferramenta e deixar que seu aluno ensine, ao tempo em que ele ensina o conteúdo específico, eu acho que é uma parceria fundamental. e a gestão sempre acompanhando e apoiando essas relações. Ok, eu queria agradecer mais uma vez, desejar bom trabalho, sucesso nessa mudança de paradigma, mudança de mentalidade que é fundamental. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigado pela preferência, a gente se encontra nesse mesmo horário num próximo programa. Até lá.